O candidato do governo é o Botelho? O candidato do governo tem dito o seguinte, que ele tem uma simpatia com o Botelho, que já está como presidente e faz parte do partido dele. Ponto. Com relação à composição de mesa, tudo isso, não existe interferência nenhuma no governo. Não existe nada com relação a isso. E nós estamos respeitando isso daí. Então a relação com a Assembleia tem sido muito boa, nós não estamos tendo problema nenhum.